A crise que afetou a economia do nosso país fez com muitas, muitas empresas um problemão e muitas fecharam as portas, mas para alguns setores a criatividade fez toda a diferença para enfrentar esses momentos difíceis. Olha só que superação. Números que foram na contramão da crise que atingiu a economia do país de 2013 a 2017. O desempenho das cooperativas de crédito mostraram que o modelo não só driblou a recessão, como também manteve a expansão. O segmento é um dos que mais cresce no país com taxas próximas de 20% ao ano. De 2013 para cá dobrou de tamanho e representa hoje 18% do número de agências e 5% do volume de depósitos feitos no país. E quando o assunto é cooperativismo de crédito, Santa Catarina é referência para o Brasil, já que o modelo aqui no estado tem agências em quase todas as cidades. 36 cooperativas de crédito atuam em 253 municípios, cobrindo 85% do território catarinense. O estado já tem mais de 815 mil cooperados, número que não para de crescer graças a vantagens como crédito facilitado e juros menores, atrativos que pesam no bolso e na decisão dos clientes. Essas cooperativas, até por ter um atrelamento muito grande com o campo, passaram também a financiar a atividade agropecuária, mas principalmente a base de taxas de juros mais competitivas, mais vantajosas, tanto para o consumidor que é associado quanto para o produtor, para o micro e pequeno empresário, é que faz com que essas empresas, com que essas cooperativas tenham crescido muito, as cooperativas de crédito. A expectativa é continuar crescendo este ano com investimentos em tecnologia e melhora no atendimento. O otimismo vem embalado pelo crescimento de 2017, divulgado pelo Cicobi em um evento em Florianópolis. O Cicobi reúne hoje 39 cooperativas que atuam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nós tivemos resultados muito positivos em todas as áreas, nas aplicações, nos depósitos, nos empréstimos, no número de associados, uma resposta ao trabalho que nós estamos executando perante nossos associados em todo o estado de Santa Catarina e agora também no Rio Grande do Sul.